Bem-vindo ao canal Insec Brasil. Deixe o seu like e se inscreva no canal, este nobre gesto nos ajuda muito na plataforma, e nos impulsiona para que mais pessoas assistam nossos vídeos. Hoje vamos falar da famosa joaninha, inseto da ordem dos coleópteros, que geralmente é vermelha com pintas pretas. São cerca de 6 mil espécies, e 360 gêneros encontradas por todo o mundo. São arredondadas com a cabeça pequena e antenas que utiliza para sentir o cheiro e o sabor. Além de vermelhas, podem ter diversas cores. Isso faz com que algumas espécies sejam confundidas com besouros da família Crisomelídeos. Medem entre 0,8 milímetros e 1,8 centímetros. Em cada ciclo, podem pôr até 200 ovos. Geralmente em locais onde se encontram presas para a alimentação de suas larvas. Após alguns dias, as larvas eclodem e já buscam se alimentar, fazendo isso até virar pupa ou casulo. Neste estágio, se fixa a planta e permanece imóvel até atingir a forma adulta. Depois eclode e em alguns instantes já estará pronta para voar, e sair em busca de um novo habitat. Inofensivas para os humanos, são muito importantes para a agricultura, pois a maioria são predadoras. Se alimentam das larvas e até insetos adultos, atuando como controladores biológicos de pragas agrícolas. Algumas das espécies podem se alimentar de folhas, fungos, pólen e até de mel. Para se defenderem, segregam um líquido amarelo com mau odor, através de glândulas que possuem nas patas, o que as ajuda a espantar predadores, como pássaros, sapos, vespas, aranhas e libélulas. Sua beleza é utilizada em várias formas de arte, como pinturas, bijuterias, desenhos animados, filhos, entre outros. Na cultura popular, a aparição de uma joaninha é conhecida por trazer bons presságios, como boa sorte, felicidade e realizações e proteção. E pra você, o que elas significam? Gostou do vídeo? Acompanhe o Insec Brasil para saber mais sobre estes e outros insetos. Obrigado por assistir. Um grande abraço!